MÚSICA 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 Vai o Tiago! Vai o Tiago! Vai o Tiago! Vão o Tiago. Tiago! 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 Marta Peca, aí! Tiago! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fora quem vai pegar! A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, Tiago! Já bateu-me... Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Já bateu, vai! Porra! Vai, Tiago! 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 Diazou! 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 Tirador! 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 Tir Tiago! 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 Ele tá cansado, não deixa! Movimento aqui! Já morreu! Tiago! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 eu tirei 28 quilos nos últimos 50 dias pra lutar, só ontem, no dia da pesagem eu tirei quase 5, então pra mim é muito sacrificante, eu tenho que ter realmente motivos pra levantar todos os dias e falar que vou lutar, já que não é por dinheiro, é por paixão, é por vontade de estar aqui, deixando o rosto inchado, é pelas pessoas que acreditam em mim, eu sou treinador, e hoje eu queria expressar na frente de todo mundo, esse amor, essa gratidão que eu tenho por ela, porque é por ela que eu estou aqui lutando hoje, se não fosse por ela eu não, com certeza eu já tinha desistido. E aí 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 E aí